O artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante, aponta a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do ofício da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. O presidente acusa o recebendo de seguintes proposições, as quais designou como relatores deputados mencionados a seguir, Projeto de Lei nº 1.277, de 23, de 1º turno, deputada Ana Paula Siqueira e Projeto de Lei nº 1.541, de 1º turno, deputado Vitório Júnior. Essa presidente avoga para si a relatoria do Projeto de Lei nº 1.433, no 1º turno. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeito de apreciação. Sobre a mesa, requerimento do deputado Ana Paula Siqueira, que requer que seja apreciada em primeiro turno, em primeiro lugar, os projetos de lei nº 2.367, de 2015 e nº 292, de 2019. Em votação e requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Projeto 2.367, de 2015, autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Presidente, obrigada pela apreciação antecipada dos projetos. Vamos agora apreciar, em primeiro turno, o Projeto de Lei nº 2.367, de 2015, de autoria do deputado Carlos Arantes. O Projeto em Tela visa fortalecer a proteção e a defesa dos consumidores em relação a produtos pirateados. Para tanto, em seu texto original, traz diversas sanções a empresas que, entre outras operações, produzam, importam, exportem, estoquem ou vendam produtos falsificados e contramandeados. Em sua justificação, defende o autor que a pirataria causa grandes prejuízos ao país, com repercussões econômicas negativas. Em especial, argumenta que produtos pirateados violam os direitos dos consumidores que se submeteriam a artigos sem garantias. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria está em competência legislativa estadual. Argumentou, contudo, que as punições que o projeto pretende instituir seriam redundantes, pois já teriam previsão legal, em especial na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, das outras providências e que contém o Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a Comissão Jurídica julgou proveitosa disposição constante no projeto de lei nº 1.687, de 2015, então anexado, com o objetivo de caçar a inscrição nos estabelecimentos que comercializem produtos falsificados ou contrabandeados no cadastro de contribuintes. Entendeu que essa seria uma forma de penalizar empresas que lindem com esses produtos, que é um dos objetivos do autor da matéria em análise. Assim, apresentou o substitutivo nº 1, incluindo o dispositivo na Lei Estadual nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, com o intuito de suspender ou cancelar a inscrição do contribuinte que adquirir, distribuir, transportar, estocar, revender ou expuser à venda qualquer bem de consumo, generalizmentício ou quaisquer outros produtos industrializados, falsificados, contrabandeados, adulterados ou que sejam frutos do descaminho, roubo ou furto. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Direito do Consumidor e do Contribuinte fez eco aos argumentos da Comissão de Constituição e Justiça. destacou que a matéria tem repercussão positiva para a sociedade e para as finanças públicas do Estado. Assim, opinou por sua aprovação no substitutivo nº 1 da Constituição de Constituição e Justiça. No que é típico desta comissão, ressaltamos que a redução dos custos físicos de produção advindos, por exemplo, de aperfeiçoamentos logísticos e técnicas de manufatura, a propriedade intelectual tem importância crescente no processo produtivo. Desta forma, a proteção dos direitos autorais pode ser fator de desenvolvimento ao permitir a expansão do comércio e mesmo a atração de investimento, visto que o respeito à propriedade intelectual é um fator cuja importância é crescente nas decisões de empresas e diversos setores sobre onde se instalam ou expandir. Assim, o robustecimento do arcabouço de proteção aos direitos da propriedade intelectual é tendência observada em diversos países, inclusive por meio dos tratados internacionais. Acreditamos, então, que a medida pretendida é favorável não apenas aos consumidores mineiros, mas a toda a economia e as finanças públicas. Concordamos ainda com o aperfeiçoamento apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Nos termos do artigo 133, parágrafo 3º, deve esta comissão se manifestar sobre o projeto de lei 1453 de 2020, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, anexado, que visa dispor sobre a cassação da eficácia da inscrição de cadastro de contribuinte do ICMS. A substância dessa proposição é semelhante ao substitutivo número 1 da Comissão Jurídica, de forma que julgamos que suas principais disposições já se encontram incorporadas nesse texto, naquele texto. Pelo apresentado, somos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 2367-2015, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o meu relatório, presidente. Em discussão, parecia. Encerra-se a discussão. Em votação, parecia. Os deputados que a própria Marisa, como estão, aprovados. Projeto de lei 292, em primeiro turno. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Autor, deputado Alisson Tiago. A palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Presidente, o projeto e o estudo tem por objetivo instituir a obrigação de as operadoras de planos de saúde que atuem em Minas Gerais notificarem prévia e individualmente seus clientes sobre o descredenciamento de médicos, dentistas, hospitais, clínicas e laboratórios. Em sua justificação, argumenta o autor que as operadoras de planos de saúde costumam fazer o descredenciamento de profissionais e sua rede de atendimento sem prestar prévias aos seus clientes informações sobre a medida. Para ele, tais informações devem ser fornecidas previamente ao descredenciamento e ao prazo hábil com o intuito de evitar interrupções nos tratamentos desses clientes com potenciais prejuízos à saúde. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu não haver vício de iniciativa. Entendeu também que a matéria se encontra no âmbito da legislação concorrente por se relacionar com o direito do consumidor. Apontou que decisões do Superior Tribunal de Justiça têm exigido que as operadoras do plano de saúde informem individualmente cada associado sobre o descredenciamento de médicos e hospitais. A Comissão Jurídica informou que está em vigor a Lei nº 20.809, de 2013, que obriga as seguradoras e as operadoras do plano de assistência à saúde a fornecerem ao consumidor livro contendo a relação de credenciados ou referenciados. Desta forma, achou por bem determinar que a obrigação pretendida pelo projeto em estudo fosse incluída na referida lei, em vez de se constituir uma norma autônoma. Para tanto, apresentou o substitutivo nº 1, na forma do qual concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Direito do Consumidor entendeu que o projeto de lei está de acordo com a Política Nacional das Relações de Consumo, considerando que caberia ao Estado desenvolver atividades voltadas para a educação e a informação, tanto de fornecedores quanto de consumidores. Para referir a comissão, o acesso à informação representa meio para que o consumidor se intere de seus direitos e prerrogativas, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Assim, concordamos com o aperfeiçoamento proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, opinou favoravelmente a matéria. No que é propósito dessa comissão, cabe destacar que a ampla disponibilidade de informação é elemento que favorece as trocas no mercado. Quanto mais as partes de uma determinada transação sabem sobre os bens e serviços negociados, maior tende a ser a eficácia da troca. Dessa maneira, em eco às comissões que nos antecederam, parece-nos adequado apoiar a maior disseminação de informações sobre o mercado privado de assistência à saúde. No entanto, propomos mudanças no substitutivo número 1, cujo texto determina que as informações serão repassadas por escrito e individualmente aos seus contratantes a cada mês. Ora, é fácil conceber cenário em que o envio dessas informações por meio físico, como por carta ou por outro tipo de expediente, onere excessivamente as empresas, além de causar impacto ambiental negativo e desnecessário. O mesmo envio dessas informações por meio eletrônico, se não solicitadas de forma individual, pode causar transtorno aos usuários, constituindo o que se polarizou, chamado de spam, que são mensagens indesejadas principalmente por e-mail. Dessa maneira, o mais adequado é que essas informações estejam disponíveis de forma eletrônica e que os usuários que desejarem possam buscá-las individualmente. Na oportunidade, propomos também outra modificação na citada lei 20.809, de 2013, norma que, como visto, estipula a obrigação de entrega de livro ao consumidor quando este contratar plano de assistência à saúde. Parece adequado, de forma a reduzir o ônus para as empresas e, por consequência, para os consumidores desses livros, que possam ser fornecidos também em formato eletrônico. Dessa maneira, evita-se gastos desnecessários, além de reduzir o impacto ambiental da norma. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 292, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir elaborado. Substitutivo número 2. Modifica-se a lei 20.809, de 26 de julho de 2013. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O artigo 1º da lei 20.809, de julho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As seguradoras, as operadoras de plano de assistência à saúde, definidas pela Lei Federal, 9.656, de 3 de junho de 1998, ficam obrigadas a fornecer ao consumidor, quando da assinatura do contrato, em meio físico ou eletrônico, a relação dos médicos, por especialidade, e dos hospitais, clínicas e demais entidades credenciadas ou referenciados com o respectivo endereço e telefones. Parágrafo único. As operadoras e seguradoras a que se refere o CAPT disponibilizarão canal eletrônico a seus contratantes com informações atualizadas mensalmente sobre o credenciamento ou descredenciamento de médicos, dentistas, hospitais, clínicas e demais entidades credenciadas ou referenciadas. Artigo 2º. Essa lei entre em vigor a partir da data de sua publicação. É esse nosso parecer, presidente. Em discussão, parecer. Incerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de Lei nº 7.744, de 2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Antônio Carlos Larantes, relator Roberto Andrade. Nós estamos pedindo uma diligência à Secretaria de Planejamento e Gestão, que se manifeste sobre a matéria. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de Lei nº 1336, de 2015, de autoria do deputado Alencar da Silveira, relator, deputado Roberto Andrade. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, fiscalização financeira, orçamentada, de acordo com a decisão da presidência, em 2019. Foi também determinado pela presidência, nos termos parágrafos 2º do artigo 2º e 3º do artigo 173 do Regimento Téu, por guardar a semelhança de si, anexação dos projetos, 1416, deputado Carlos Henrique, deputado Alencar da Silveira, 303.425, deputado Mauro Tramonte, deputado Gustavo Mitter, desequivado pelo deputado Cristiano Xavier, deputado Charles Sando, deputado Cristiano da Silveira, deputado Delismar Prado. E, por sua vez, anexado do projeto do deputado Noraldino Júnior, que está anexado ao projeto de lei do deputado Caporezo. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicidade, considerar a ilegalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1. O projeto de exame altera a Lei nº 12.735, de 97, revogado em 31 de janeiro de 14.937, de 2003, da Lei do IPVA, bem como contém o antigo autônomo determinado alteração na dada de vencimento do respectivo imposto, compatibilizando com a obediência da administração pública com o interesse do contribuinte. Concordamos com a comissão jurídica que se refere à conclusão de que os projetos já citados, igualmente anexados, proporcionados, não devem ser dado em violação do documento da lideração federal, afeta a matéria na exame, se já estiver exposta na fundamentação do parecer da citada comissão. Da mesma forma, concordamos com o entendimento jurídico que considerou perda parcial do projeto de lei 3.973, de 2016, do rito da violação da regra legada da concessão ou renúncia de receita quando o poder público. Entendemos numéricos os potenciais benefícios econômicos produzidos pelas alterações da proposta da lei do IPVA, que refere incremento à renda familiar disponível nos meses iniciais de cada ano, em relação à dilação de prazo total para a quitação da integração. Substitutivo número 2. Artigo 1º. O IPVA será recolhido a partir do mês de fevereiro de cada ano, por intermédio da rede bancada credenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo o contribuinte pelo pagamento em cota única ou em quatro parcelas mensais consecutivas. O parágrafo 4º do artigo 12 do capítulo 17 da Lei nº 16.190, de 22, passa a vigorar com a seguinte redação. O limite máximo do GEP para efeito de pagamento correspondente a quatro vezes o vencimento básico correspondente ao grau do último nível de carreira do adutor da receita estadual. Fica instituída a gratificação do desempenho estadual para os servidores ocupando de carga de provimento efetivo. O limite máximo mensal para pagamento do GTI corresponderá a três vezes o valor do vencimento básico do grau J do nível correspondente à carreira observada em tabela correspondente à carga horária do servidor. Na fundamentação, ainda foi apresentada uma emenda do deputado João Magalhães, que foi incluída no parecer. A emenda do deputado João Magalhães, que foi acrescentada no nosso parecer, no substitutivo número 2. Eu vou ler a emenda do deputado João Magalhães, que foi acrescentada ao parecer. Acrescento onde convidier. O parágrafo 4 do artigo 12 da lei 16.1900, de 2022 e 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. O limite mensal máximo do GEP para efeito de pagamento correspondente a quatro vezes o valor do vencimento máximo, correspondente ao grau J do último nível de carreira auditor fiscal da Receita Estadual. Fica revogado o parágrafo do artigo 15 da lei 16.1900, de 2016. Sala de comissões, deputado João Magalhães. Essa emenda... Essa emenda foi deixada... Nós não colocamos em votação, porque ela foi incorporada ao meu parecer. Mas vamos agora colocar em votação. E em discussão apareceu. Em discussão apareceu. Deputado, antes de passar a discussão para os demais deputados, eu gostaria de... O principal desse projeto, deputado Fábio Avelar, deputado Oscar, é a questão do IPVA. Esse projeto tramita aqui nessa casa, pelo que vocês viram, vários deputados apresentaram esse projeto aqui, nós temos aqui. Desde 2000 e... Começou com o deputado Alencar da Silveira, deputado Carlos Henrique, deputado Noraldino Júnior, Alencar da Silveira de novo, Alencar da Silveira outra vez, deputado Mauro Tramonte, deputado Caporezzo, deputado Gustavo Mitri, deputado Charles Santos, deputado Cristiano da Silveira, deputado Elismar Padro. Então, meu caro Fábio Avelar, eu vou explicar o que esse projeto está propondo e o que nós fizemos em nosso relatório, aproveitando aqui as várias propostas. O IPVA em Minas Gerais, ele vence em parcela única ou inicia o pagamento do mês de janeiro. Eu recebi a visita em meu gabinete do presidente da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Minas Gerais, o Nadim, e pedindo que acatasse esse projeto, colocasse votação na Comissão de Desenvolvimento e que o IPVA fosse pago no mês de fevereiro e o pedido inicial era até em seis parcelas para quem pagasse parcelado e que começasse também a pagar em fevereiro. Qual é o objetivo do Nadim, entre outros, interesse do contribuinte e também do comércio? Em janeiro, todos nós sabemos, o Oscar é um empresário, eu também mexo com a empresa, o nosso amigo aqui também, o maior produtor de calçado de Nova Serrana. enfim, em janeiro é onde as pessoas estão mais cheias de compromissos, além de ter as festas de fim de ano, Natal, as pessoas estão ainda fazendo suas compras de Natal, suas férias de final de ano, matrícula dos filhos, enfim, é onde as pessoas estão mais apertadas financeiramente. e com isso ainda, além, e ainda tem a questão do IPVA. Então, quando você dá a oportunidade à pessoa de pagar em fevereiro, alivie um mês, esse pagamento em parcela única do IPVA, você cria uma possibilidade da pessoa que não poderia pagar em parcela única no mês de janeiro, que em fevereiro ela pode pagar. Então, nós estamos criando aqui, na realidade, uma vantagem para o Estado em poder receber em parcela única do IPVA. Aquele que não poderia pagar em janeiro, em fevereiro ele já está com as suas condições financeiras mais favoráveis do que em janeiro. Porque em janeiro ele já está com o seu caixa, digamos assim, já bem esgotado. E a Fê Comércio, como ela vende, como ela representa as lojas, ela quer que o seu cliente esteja com mais folga financeira para poder ter um Natal mais gordo, com mais compras no comércio, para ela poder. Então, se você puder aliviar o consumidor em janeiro para ele poder ter mais folga, mais o comércio vai vender. E onde o Estado ganha nisso? O comércio vendendo mais, tirando esse ônus, que seria em janeiro, para fevereiro, o comércio vendendo mais, onde é que o Estado ganha? Ele vai ganhar no ICMS, porque cada venda que o comércio faz, o Estado também vai ganhar no ICMS. Então, o Estado perdendo, não é perdendo, ele postergando em um mês esse recebimento pelo IPVA, ele vai estar facilitando um comércio que também vai contribuir com o Estado, que paga o ICMS ao Estado. Então, eu estou convencido que essa dilatação desse prazo em um mês, e nada vai prejudicar o caixa do Estado, muito pelo contrário, vai facilitar a vida dos proprietários de veículos, vão ter oportunidade de pagar em um mês, sem ter que pagar os juros quando é dilatado o prazo, e vai também ajudar o comércio a vender mais, as pessoas pagarem as suas contas em dia. E aqueles que não têm oportunidade de pagar as suas contas, o seu IPVA de uma só vez, poderão, em fevereiro, ter essa oportunidade. e também aqueles que pagam parcelado, às vezes, em janeiro, nem parcelado ele tem condição de pagar a primeira parcela, e aí ele atrasa. E quem atrasa a primeira parcela, deputado Fábio Vela, atrasa a primeira, atrasa a segunda, e aí depois ele vai pagar, está na frente. Bola de neve. E aquele que já em fevereiro ele pode pagar, ele tem condição de pagar, ele vai procurar pagar as suas parcelas no mês de fevereiro, março, abril e junho. Já se ele não conseguir ter condições de pagar em janeiro, já em fevereiro, já que eu estou atrasado mesmo, ele já não vai pagar em fevereiro e março. Então, também, para o Caixa do Estado, eu acho que vai ser bem favorável mudar esse início do pagamento, esse pagamento para o início de fevereiro, e nós estamos aumentando um mês a mais para ele pagar. E o Estado também cobra uma taxa, um juros por essa alteração dessa cobrança parcelada. Então, nós estamos dando oportunidade a ter mais dinheiro no bolso do contribuinte, no bolso do mineiro, para ele poder cumprir suas obrigações que ele tem em janeiro, dinheiro no bolso do mineiro, para ele poder tirar suas férias lá, passar suas férias na praia com mais tranquilidade, com mais folga financeira, para ele poder fazer a matrícula dos seus filhos nas escolas, material escolar. Em fevereiro, ele poder pagar seu IPVA com mais tranquilidade e ter oportunidade, inclusive, de poder pagar em uma só parcela, coisa que no mês de janeiro ele não tem. E, com isso, também ter mais dinheiro para ele gastar no nosso comércio, que é a demanda também da Fê Comércio, que também é uma empresa, são empresas também que têm uma frota muito grande, e ele também pediu isso em função da frota. Então, todo o setor produtivo, a FAENG, a FIEMG, também tem interesse na aprovação desse projeto. Então, quando eu recebi no meu gabinete, o presidente da Fê Comércio, juntamente com o deputado Cristiano da Silveira, que é de todos esses autores aqui, foi o último nessa tentativa, esse projeto, desde 2015 aqui, então, 2015 para 2024. Me ajuda aí, Oscar, tem quanto tempo? Tem nove anos que esse projeto está tramitando. Nós colocamos aqui em comissão, daqui ele vai para a Comissão de Fiscalização Financeira, e nós vamos fazer uma... fazer uma visita ao governo, ao secretário da Fazenda, pedi, inclusive, a participação aqui da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, para levar o nosso convencimento, a secretaria da Fazenda, para que seja sensível a essas nossas argumentações, de que realmente esse projeto, no fundo, ele é bom para o Estado, para o contribuinte, para todos, enfim, para nós, para Minas Gerais. Então, essa seria a minha discussão, além do relatório, a minha discussão. Continua em discussão o projeto. Encerra a discussão. Em votação, pareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de Lei nº 3.654, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Vitória Júnior. Na sua ausência, avoca a relatoria. A matéria em estudo tem como objetivo aumentar a proteção do cidadão mineiro quanto ao uso malicioso de medicamentos que podem causar sedação e inconsciência. visa, no seu texto inicial, a produção e distribuição de comercialização desses produtos em Minas Gerais ficaria condicionada a uso de medidas que auxiliassem sua identificação como cores, odores ou sabores marcantes. Alertou a Comissão de Saúde com tuta competência para a regulamentação do mercado de medicamentos. A Anvisa apontou também que as medidas constantes do texto original poderiam causar desabastecimento de farmacos e inviabilizáveis de distribuição em Minas Gerais de medicamentos produzidos. No que é próprio dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, apontamos que a violência, inclusive sexual, impacta negativamente também a economia. Trabalhadores que têm o seu bem-estar prejudicado se tornam menos produtivos e, muitas vezes, precisam se afastar do mercado de trabalho para tratamento. Além disso, a dimensão de sua integridade física, dignidade sexual e violência cometida e o uso de medicamentos impacta negativamente também a economia. Concordamos com as modificações propostas pela Comissão de Saúde e a definição de normas próprias somente para Minas Gerais quanto à produção, distribuição e comercialização desses medicamentos. Por outro lado, os laboratórios situados no Estado ficariam em desvantagem frente aos produtores fora do território mineiro. Da mesma forma, as farmácias do agari e outros produtores instalados em Minas Gerais estariam submetidas a limitações sobre as quais poderiam ser comercializados. Pelo apresentado, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.654, 2016, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Saúde. Em discussão, aparecer. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei... Esse aqui? Projeto de Lei nº 780, de 2023, em primeiro turno. Confere ao município de João Malervado o título da capital estadual de Firmar. Deputado, autor Tito Torres. Relator, deputado de Vitória Juniçó. A ausência delega a relatoria do deputado Fábio Avelar. De autoria do deputado Tito Torres, a matéria em pico visa conferir ao município de João Molevade o título de capital estadual do Fio Magna. Publicado no Diário do Legislativo, de 26 de 5 de 2023, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição, Justiça e Desenvolvimento Econômico, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto em sua forma original. Vem agora a matéria a esta comissão, para dela receber aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 13º, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em estudo tem por objetivo conferir ao município de João Molevade o título de capital estadual do Fio Magna. Em sua justificação, relata o autor que a história da siderúrgica no município remonta ao começo do século XIX, com o estabelecimento do francês Jean Molevade, em 1817. Ele destaca que o início da operação de uma siderúrgica moderna remota à década de 1930, e que, desde a década de 1970, aquela planta industrial, hoje parte do grupo Ancelor-Mictal, Ancelor-Mictal, se concentrou na produção de fio Magna. Esclarece ao autor que o fio Magna é uma matéria-prima essencial para a produção de lã, de aço, molas e cabos, entre outros produtos. Informe que, nos próximos anos, a usina quase dobrará sua capacidade produtiva, passando de 1 milhão e 200 mil toneladas por ano para 2 milhões e 200 mil toneladas. Ainda segundo o autor, lei municipal já conferiu à localidade o título hora pretendido em nível estadual. E esse reconhecimento poderá apoiar o desenvolvimento local, além de aumentar a autoestima da população. Conclusão. Pelo apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei nº 780, de 2023, em primeiro turno, na forma original. Devolvo ao presidente Roberto Andrade. Em discussão, aparecer. Incerça a discussão. Em votação, aparecer. Incerça a votação. Aprovado. Projeto de lei nº 1896, de 2023, de autoria da deputada Maria Clara Mara, que institui diretriz para a instalação e estabelecimento industriais destinada à produção de açúcar etanol no Estado da Outras Providências. Relator, deputado Roberto Andrade. O projeto visa disciplinar a instalação de indústria que produz açúcar e álcool no Estado, em especial coordenar a vinda de novas empresas, bem como a expansão das já existentes, com a política do desenvolvimento econômico, por meio do Instituto de Desenvolvimento Integrado, Investe Minas. Esse relator, durante a elaboração do parecer, recebeu o propósito de emenda e visa alterar os aspectos substitutivos nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com visa alterar os aspectos a ser observado durante o processo de instalação de usina e processamento de canas. Julgamos a propósito da emenda aproveitosa e, assim, apresentamos o substitutivo nº 2, que promove também o professoramento necessário à redação administrativa. Pelo apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1892, em primeiro fuma, na forma do substitutivo nº 2, e segui apresentado. Em discussão, o parecer... Sobre a mesa, a propósito de emenda de autoreio do deputado Arnaldo Silva. Emenda que foi acatada pelo relator, então, não precisa ser votada. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Passo a segunda fase da hora do dia, compreendo discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 6.364 da Comissão Extraordinária de Turismo. Requer que seja formulado o voto de congratulação à senhora Maria José de Freitas, que fundou em Carmópolis, de Minas, o Mazé Doce. Em votação, o requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requer que seja voto de congratulação com a Frente de Gastronomia Mineira por 10 anos de sua fundação. Autor, a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, o requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia, compreendo discussão e votação e proposições da comissão. Dá para os deputados, se há alguma matéria a ser apresentada. Com a palavra, o deputado Oscar Testino. Pela ordem, presidente. Quero dar um bom dia aqui ao nosso presidente, Roberto Andrade. Para nós é um prazer estarmos aqui na bancada junto com vocês, ainda com o deputado Fábio Avelar, um orgulho para nós. Eu queria só relatar a essa comissão que estive no Rio Grande do Sul na sexta-feira passada, a pedido da minha sociedade norte-mineira, com o objetivo de a gente representar e fazer um ponto de convergência com a fabricante de cadeiras de rodas Freedom. Na verdade, a Freedom é uma das maiores fabricantes de cadeiras de rodas do nosso país. Ela, inclusive, se configura como uma das principais com a linha nacional. Ela tem as cadeiras de rodas da linha motorizada e também a manual. O objetivo, presidente, é destacar aqui nessa comissão de desenvolvimento econômico, porque a DEMOC, que é a Associação das Pessoas com Deficiência de Montes Claros e do Norte de Minas, eles me pediram para representá-los ao fazer essa parceria. A parceria tem cunho de desenvolvimento econômico, que gera emprego e renda, mas com cunho social, com cunho com sensibilidade social às pessoas com deficiência. Na nossa região, aproximadamente 33 mil pessoas têm deficiência e têm algum tipo de deficiência que depende, inclusive, da cadeira de rodas. Então, a Freedom, como uma das maiores fabricantes, eu estive com o Everton, o representante comercial, gerencial da empresa, onde a gente conseguiu em que a empresa pudesse fazer uma parceria com a DEMOC. O que vai acontecer nessa parceria? A Freedom vai capacitar os funcionários da DEMOC para que eles possam promover a manutenção nas cadeiras de rodas, que muita gente, às vezes, nem sabe, mas a bateria da cadeira motorizada, por exemplo, tem vida útil por volta de um ano. E, após disso, o cadeirante que detém essa cadeira, ele tem dificuldades de manter a cadeira. E, distante do sul do Brasil, no norte de Minas Gerais, nós não temos nenhuma empresa autorizada a dar as manutenções, as devidas manutenções, para que essa cadeira de rodas possa durar mais tempo. E, assim, também da manutenção na bateria. Nós queremos aqui falar que a DEMOC de prontidão irá disponibilizar funcionários para ir ao sul do Brasil por conta da Freedom, e a Freedom irá capacitá-los. O que vai gerar? Nós vamos gerar a aproximação de uma empresa à região em que nós temos aproximadamente 33 mil pessoas deficientes, e que elas precisam muito dessa manutenção. Isso, nós vamos gerar emprego dentro de Montes Claros, na DEMOC. Esses empregos gerarão conforto para essas pessoas, e, assim, nós vamos conseguir agilizar, facilitar, e até fazer um intercâmbio para que nós possamos conseguir que a região seja bem atendida. Eu quero agradecer muito os gerentes da Freedom, que, de uma forma muito carinhosa, nos tratou, nos recebeu, representei a nossa comissão, a nossa assembleia, para que esse modelo possa ser levado a todas as regiões do Estado. De repente, uma associação que defende os deficientes, os cadeirantes, em todo o Estado, possam fazer parcerias para que essa manutenção seja gratuita, seja alimentada, ou até elas possam ter uma oficina que possam gerar essa manutenção de forma gratuita, ou com taxas muito pequenas, porque o cadeirante recebe ali, por volta de um salário mínimo, ele tem dificuldade de sobreviver. Então, eu gostaria de relatar esse momento muito especial aqui na comissão, que foi, para mim, uma experiência nova e uma experiência que deu frutos. Acredito que isso nós podemos incentivar em todas as regiões do Estado, no Triângulo, no Sul, no Centro, no Centro-Oeste, em todas as regiões. Montes Claros acaba de ganhar essa parceria, e eu tenho certeza que a Democ, através do seu presidente, Valci, vai fazer um excelente trabalho para atender as pessoas com deficiência. Então, gostaria de te agradecer, presidente, pela oportunidade, e estaremos sempre juntos aqui para defender o mineiro, e, é lógico, provocando sempre o desenvolvimento econômico e também social. Muito obrigado, deputado Oscar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião especial, será realizada amanhã às 17 horas, com a finalidade, e com a renúncia do deputado Vitório, ou na vice-presidência, para realizar a eleição do novo vice-presidente. Determina a laboratura da Rata, e encerra os trabalhos. E muito obrigado. Obrigado.